Música Fala galera, belezinha com vocês? Aqui é a Kai, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cassius e o bom galera Hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft Podcast Edition ou Minecraft 1.2 como vocês preferirem E dessa vez trago mais um episódio da nossa série Survival que eu tenho bastante tempo que eu não trago Mas hoje vamos fazer algo muito legal mesmo e pra estar me ajudando eu chamei o Gustavo, fala aí Gustavo Ué, tudo bom? Eu sou o Gustavo Tarzan Ô louco, já pulou ali comendo uma carne E galera, é o seguinte, eu pedi a opinião de vocês nos comentários e vocês me pediram pra fazer uma cozinha na minha casa E nós vamos fazer uma cozinha diferenciada, algo que eu nunca trouxe aqui no canal Então eu espero que vocês gostem E se vocês gostam da série aqui no canal, eu já peço muito o apoio de vocês deixando aquele like, que é muito importante E também inscrevam nos canais caso você ainda não seja inscrito O canal do Gustavo vai estar aqui na descrição Então vamos lá Gustavo, tá preparado pra construir essa cozinha? Vamos aí, fazer cozinha, menino Cozinha me lembra o que? Me lembra comida E comida faz o que? Felicidade Comida é vida, né? E olha só que engraçado, tem mais um Creeper ali no nosso buraco Isso aqui é tipo a nossa trap Falta só cair um esqueleto aí pra gente pegar mais de disto, hein Ah, deixa eu só quebrar esse bloco aqui, calma Porque quem cai ali não levanta mais, não sai ali mais não, já era Ô louco, beleza Eu tô tentando matar os Creepers, só que por algum motivo a flecha tá acertando o burro Matei o burro Você não mata o burro não, né? Olha lá Aí, agora foi o Creeper, mas eu tava mirando no Creeper Ah não, velho Pera Aí, pronto Ah, tá vivo aqui, José Val Nossa senhora, que perigo, deixa aí Vamos ver o seguinte Eita, essa vaca aqui tá pulando Vai vaca A vaca pulou ali, você não viu não? Ué, você é louco Caraca, que loucura Mas enfim A gente vai precisar de quartzo Deixa eu dar uma olhada aqui no baú Pra ver, ó, aqui tem cinco quartzo O que você tá falando aí, Gustavo? Nada, eu tô aqui, eu tô conversando com o Bu aqui, ó Que loucura Você tem quartzo, Gustavo? Você tem cinco blocos, eu aprendi mais uns dez Quartzo não, aí eu sei que tinha uns quartzo aí, né? O que que é isso? Ah, arruma aí pra nós uns quartzo, Gustavo Cara, eu vou falar pra você de novo Tá no baú Como que você não achou no baú, cara? Se eu for aqui achar esses três no baú, eu vou ficar bravo Você tirou do baú Ah, não Olha pra você ver Eu já tinha aberto esse baú, Gustavo Olha pra você ver Ah, não acha nada Não, não Ó, outra coisa que a gente vai precisar fazer São quatro fornalhas E eu vou precisar de pedra cozida Eu vou fazer o seguinte Eu vou vir aqui nessa fornalha Vou colocar aqui, ó A pedra cozinhando Deixa essas quinze aí E eu vou fazer o seguinte Eu vou catar essas fornalhas aqui pra mim Desculpa, Gustavo, mas... Vem cá que eu vou fazer uma mudança aqui no meu barraco E ó, vai ficar só o meio Ah, vou mostrar Vai fazendo aí que eu vou mostrar pro pessoal Que a gente agora tá fazendo a nossa cozinha Enquanto vai derretendo ali as pedras Já vou montar aqui a espécie da nossa cozinha Que no caso vai ficar bem aqui Nesse canto esquerdo da casa Então já vamos preparar aqui o localzinho Vou colocar aqui as fornalhas Que vão ficar assim Opa Aqui, beleza Aqui na frente Vai ficar da hora Você vai ver como é que vai ficar legal Aqui na frente eu preciso quebrar Esses dois aqui Beleza Ah, lembrei de uma coisa que eu preciso muito De irons Tem iron Iron tem Eu preciso muito de iron Caraca, você vai salvar Olha o que eu tô falando pra você Me arrume irons Calma Entra aí dentro pra você ver minha casa Nossa, o manhã tá muito bonito Olha Nossa, que isso, hein Vai tirando Não consigo nem respirar direito Nossa Também não vou tirar Não, 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 não Tá muito bonita Nossa, quase Meu Deus Quantos cômodos Sério Muito espaço na sua casa Tá vendo o ar condicionado tem aqui não? Tô vendo, claro Nossa, que frio Você deveria até diminuir um pouco Como que Não diminuir não Porque eu gosto de frio Eu sou um pinguim Ah, então tá Tá bom, tá bom, tá bom Meu Deus do céu Você tem muito iron, hein Deveria É, eu pego e vá com meu barraco É economia Porque preciso mudar de casa Daí sim Vamos fazer o seguinte, galera Eu preciso fazer aqui Uma craft table Que eu já deixei aqui na minha casa Porque, né Como vocês podem ver Não tem Mas agora Vamos fazer aqui Duas trapdoors Que é Ao salpão de ferro Eu acho que trapdoor é em inglês Sei lá, mano Não sei nem o que eu tô falando Mas enfim A gente vai precisar também de Duas tochas de redstone Deixa eu pegar aqui Uma Duas Opa Meu barraco agora tá envolvendo Tem duas portas Já, já vou ver Já, já vou ver, hein Ué, o que que é isso por aqui? Pera, pera Não, 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 não fica Calma, calma Ó Eu tenho que descer É mágica, é mágica, ó Vou te mostrar Pera Fiz coisa errada Calma Cadê, cadê minha Ai, minha picareta quebrou? Você quer que eu quebre aqui pra você? Calma É que eu preciso Esqueci, né A gente pegar um negócio aqui Boa, cara Ok Cai Não, esse aqui faz parte Calma Uhum Tô percebendo Tô falando, mano Ó, a gente pula aqui Aí quebra esse bloquinho Não tem como pegar o bloquinho mesmo Aí cadê a minha tocha de redstone Tocha de redstone vinha aqui, ó Ó, vi que eu venho na mágica Vi que eu venho na mágica Ó, vou colocar aqui a trapdoor Aqui Tantã Tantã Uai Hum Que isso Mais manja, filho da redstone Uai, o que que é isso aqui? O que que vai ser isso aqui? Isso é o fogão, calma Tô montando aqui um lado Tamanizão, menino Sim É pra várias bocas, né Uai, isso aqui dá pra fazer, ó Frango Piqui Frango Piqui Feijão e arroz Certo, hein Piqui eco É Tá doido, porque é bom demais Nossa, eu não gosto de piqui não Muito bom, muito bom Quem não Quem já fez um piquicinho Ó, aqui vai ser essa paradinha Nossa, aqui é que sugador lá? É E agora eu tenho que ir ali fora buscar a placa de pressão Que ficou aqui cozinhando, ó As pedrinhas ficaram cozinhando Beleza Vim aqui E vai o seguinte Fazer que eu tinha esquecido Cai a Lumiar aqui perto, ó Hum, beleza Cadê a placa de pressão? Preciso craftar 4, 2, 3, 4 Pega a carne pra gente Pra gente já testar o nosso Nosso fogãozão Carne crua? Aham, carne crua Já vou pegar então, hein E também vou precisar de botão 1, 2, 3, 4 Aí Vou dar uma piada aqui perto dos animais, né Porque a sobrevivência do campo é sempre boa Beleza E ó A gente vai colocar aqui Que vai ser como se fosse a chama do meu fogão E aqui do lado como se fosse Pra funcionar, hein Que isso? Tá passando mal? Falando com as galinhas aqui Ah, tá Entendi, claro Agora eu vou fazer o seguinte Vamos testar, né, galera Ó A gente bota aqui Carvãozinho Coloca uma carninha E olha só Ele é aceso, Guzalvo Parece realmente fogão Olha que da hora Calma Ó, cara Acabei de descobrir aqui O que? Pera aqui Perto da nossa casa Nós temos uma dungeon Sério? Cadê? Aham Pera, vou aí Nossa, véi Onde você tá? Não tô te vendo Aqui, ó Perto dos animais, sou Ah, deve ser por isso que tá enchendo de mob aqui É, lá dentro tem uma dungeon Quer entrar lá? Quero, pera aí Eu não te mostrei Vem cá, primeiro vem cá ver meu fogão Ô, esqueleto Espera aí que eu já volto Fica brabo, não Vem cá Ali, ó O fogão ali, ó Vamos ver se tem pro essa mesmo Olha lá, ó Como é que eu coloco? Você clica, gacha e clica na fornalha Aí, ó Aí, calma aí Coloca aí, vamos ver se o Gustavo vai saber usar o fogãozinho Nossa, você tá destruindo minha casa, Gustavo Ué, cadê? Não tem fogo aqui não, sou? Aí, não Aí você quer ir com fogo ainda Calma, vou botar aqui Vou te ajudar Aí Nossa, tá muito bonito esse fogão Sério Tá muito louco, hein Lá atrás eu pus outro também Nossa Cara, só de parabéns Olha isso aqui, ó Nesse aniversário Mas tá de parabéns quem fez isso Uh, tá caído Nossa senhora Vou fazer o foguete depois Comemorar É Então tá Vamos então aqui Vem cá Comigo Vamos lá ver se a gente Encontra essa dungeon Cadê minha espada? Aqui, minha espada Nossa, esse escravo tá me tirando, mãe Matei ele pra você Olha o Enderman aqui Vamos descer, vamos descer? Vamos descer, vamos descer Vem, vem, vem Calma, calma, calma Uh, uma hack na peradinha Já bota a sua caixa aqui em cima Nossa, outra cela, Gustavo Agora os dois vão poder ter um burrinho ou um cavalo Nossa, mais ouro Disco, disco Pera, não, a gente vai ter que escutar esse disco Calma, calma Vem cá, vem comigo Vamos ver o que tem de bom nisso, hein Vem cá comigo Que nós vamos escutar a baladinha Depois eu vou fazer Peguei esse remédio de abóbora, hein Beleza, depois a gente vai fazer uma sala de baladinha Deixa eu vir aqui alimentar da... Ah, dá pra fazer uma trepa depois com esse coisa ali, hein Vem cá, ó Pera, cadê? Cadê minhas tochas? Eu não tenho tochas Ilumina aqui, Gustavo, cadê você? É muito gigante essa caverna Depois dá pra nós averiguar ela Depois nós vamos explorar Vem cá comigo Ó Nossa, saiu do coração até agora do Adam Astor Ô, você tá... Ah, mestor aí Você tá feliz, hein Coloca aqui uma tochinha pra mim Aí Vamos ver de qual é desse disco Aí, pra isso eu vou fazer o quê? O disco Então Ô Oxi, é caminhão? Boiada? Não, não É igreja É igreja, dá pra nós montar uma igreja e botar um desse dentro Pior, né? É fazer o casamento do Agamestor, mas Agamestora Pior, né? A gente pode fazer um casamento deles Caraca, galera Deixem nos comentários qual casamento vocês querem que a gente faça A gente pode fazer casamento em uma igreja Já temos aqui a trilha sonora Mas, galera Basicamente, esse é o episódio de hoje Fazendo aí uma coisinha Descobrimos também uma dungeon Graças ao Gustavo E temos agora uma farm De que que é aquela dungeon mesmo? É de esqueleto Esqueleto? Sério? Caraca, vai ser muito bom Dá pra juntar bastante bone meal Temos aí uma futura farm Que vamos estar construindo também, galera Então espero que vocês tenham gostado Se gostaram já sabe Deixa o like no seu maroto Que é muito importante Compartilhe com os amigos E deixe aqui nos comentários Sugestões aí para um casamento Porque já temos a trilha sonora E dá um tchau para a galera, Gustavo É isso aí, galera Bora deixar o like, mano Compartilhe o vídeo com seus amigos E comenta o que vocês acham Sobre o casamento na rapazinha Da Gamestora e a Damastora A Damastora e a futura mulherzinha dele Mas é isso, galera Eu vou ficando por aqui Inscreva-se nos canais Caso você ainda não seja inscrito Muito obrigado a todos vocês Que assistiram até aqui E até o próximo vídeo Fui! Tchau, tchau!